Uuuuh! Uuuuh! Oi, sogrinha! Fala aí, Cocum! Para com isso, Marra. Eu respeito! Olha aqui, não falei? Olha aqui a minha benção. Oi, Júlio. Tudo bom, filho? Que bom, que bom. Eu vou servir um café pra você. Eu vou pegar aqui... Senta, senta no escurinho. Eu gosto muito de cantar olá fazendo os afazeres domésticos. É bom, né? Distrai. É ótimo. O café tá só um pouquinho fraquinho, que a gente gosta, tá? Ele pode. Ela tá reaproveitando a borra do café. Amor, ela já passou isso umas quatro vezes. Mas é a última, né? Não, não. Falta uma, porque pra mim café é igual tatuagem. Sempre um número ímpar. Mãe, eu já te falei que reaproveitar café é coisa de pobre! E a gente é o quê? Ai, eu não gosto! Olha aqui... Eu não sei se o Michael comentou... Eu não sei. Que eu sou sensitiva, né? Verdade. Eu vejo o futuro na borra do café. E vem cá. O que a senhora tá vendo aqui pra mim? Vê direitinho. Ih, é merda, hein? Viu? Oxê vai morrer amanhã, sabe? Credo, graça! É graça, não. Quem tá falando é entidade. Ô, mãe! Mãe, não. Eu sou entidade. Ô, entidade, chega aqui rapidinho. Ô, mãe, pelo amor de Deus, ainda agora eu tava falando de igreja, agora tu vai ver que eu sei papo de entidade. Eu sou uma entidade evangélica. Mas, graça, tem como evitar a minha morte? Se você ajudar uma mulher pobre da favela, talvez você consiga reverter. Que coisa estranha. Caraca, cara, não tem nada de estranho aqui. O que mais tem aqui é a mulher pobre na favela. E essa mulher é uma mulher muito bonita e gostosa. Gente, será que ela tá falando da Alzira? Não, da tua mãe porra. Minha mulher é gostosa, porra. Então é uma filha da... É, oiê! Baba Raia, pelo amor de Deus, deixa. A entidade para o outro vai contrariar. Aqui, ó. Meu perfume chegou, Suelen avisou. Vou lá pregar. Eu trouxe... Eu digo, Julio! Eu queria tanto um perfume, sabe? Ô, amor. Compre pra mim. Claro, amor. Que perfume que você gosta, hein? Eu gosto do... É, amadeirado, que ele vive levando madeira, ó. Vai te embora e te dá a dica. Chove, porra. Chofou. Já foi. Eu vou querer dois perfumes, tá? Dois. Um bem caro pra eu usar quando a gente for assim na zona sul e um assim mais dia a dia, cotidiano, pra quando eu estiver andando aqui na favela, na comunidade, tá? Então é que eu vou te dar uma dica. Aqui pra comunidade, compra referente. O que é que os mosquitos estão comendo a gente? Então agradece, né, Brit? Pelo menos tem alguém te comendo, né? É verdade. Tá boa, amor. Que que você me pede que eu não dou? Quer que eu te responda mesmo? Aqui na frente da minha mãe? A coisa da madeira, né? Tá faltando... Olha aqui, gente, na boa. Eu quero saber que vocês estão comprando um monte de perfumesinho e a geladeira está igual a cueca do Moacir. Como? Só tem ovo. Vocês não fizeram mercado essa semana? Ah, não. Essa semana não deu. Ai... Tá chorando. Ai, meu Deus. Fica assim, ó. Ai, que fome! Que fome! Ela fica... Dá comida pra ela porque com fome é pior. E de quanto que a senhora tá precisando, Graça? Pouca coisa 3 mil. 3 mil? 3 mil? 3 mil? Quanto? Olha, Júlio... É 3 mil por necessidade. Eu não sou de mentir. Não. Não. Sinceramente, eu não vou ficar contando historinha. Eu quero que Deus me tire a voz se eu tô mentindo. Então, Dona Graça, tá certinho. Pode contar, tá? Nossa, anda com 3 mil na carteira. De bobeira. É. Obrigada. Júlio, ele não era pra comprar o meu perfume. Calma, meu amor. Calma, gente. Vai lá em casa. Pega o meu cartão de crédito e compra o seu perfume. Ai, não. Então, ótimo. Você tem a supção. Eu já vou fazer a encomenda, tá? Pra Su. Isso. Faz. Um áudio. Oi, Su. Mike Marrone. Olha só. Vou querer 3 perfumes da Pabllo Vittar, tá? Uhum. 3. Fragrância... E o quê? Acho que ela pegou, né? Parece que eu tava apontando aqui as notas. Não tem 3. Tem 2 e 900. Mike Marrone.